já se manifestaram. Existem temas que estão postos na medida provisória e que causam dúvidas e promovem divergências. Dúvidas porque ferem a disposição legal vigente no país. Divergências porque afrontam a nossa Constituição Federal. E certamente que assim acontece quando nós analisando o artigo 7º, por exemplo, que estabelece que poderão ser prorrogadas os prazos de contratos vigentes nas áreas aeroportuárias até que se concluam os Jogos Paralímpicos no ano de 2017, é um ato que fere o sistema jurídico e o ordenamento jurídico do nosso país. Todos sabemos que licitações públicas são feitas e são necessárias para que se estabeleça uma relação jurídica séria, responsável e transparente entre o poder público e a iniciativa privada, entre o prestador de serviço e a população que é o objeto final do serviço prestado. E, certamente, ao votarmos esta medida provisória agora, em 2011, dizendo que todos os contratos que estão em vigor hoje poderão ser prorrogados até o final do evento da Paraolimpíada, nós estamos dando condições aos dirigentes da Infraero, por exemplo, de tratar de negociar todos os contratos pelos próximos cinco ou seis anos sem processo licitatório. E eu pergunto a vossas excelências, se um contrato estiver vencendo amanhã de manhã ou semana que vem, depois desta medida provisória estar em pleno vigor, ele vai ser prorrogado pelos próximos cinco ou seis anos, indefinidamente, como diz a medida provisória, por entendimento entre a administração pública e o prestador de serviço. de uma forma negocial completamente imprópria e equivocada, que nós não deveremos aceitar, não pode ser aceita. O líder do governo, o próprio governo deveria rever este artigo nesta medida provisória para que nós pudéssemos avançar, meu prezado líder, senador Álvaro Dias. Nós não podemos dar este cheque em branco ao governo, como demos na semana passada uma procuração em branco na questão do salário mínimo. Esse Congresso, esse Senado existe para exatamente dar tranquilidade ao povo brasileiro, segurança jurídica aos atos governamentais. Por esta razão, não se pode conceder um prazo tão longo para um assunto de tal importância, dando ao administrador público o poder de julgar, o poder de comprometer recursos públicos e até o poder, se é que venha a acontecer, de beneficiar terceiros e a iniciativa privada com negócios públicos que queremos transparentes, queremos públicos e queremos na defesa do interesse brasileiro. Somos a favor da Olimpíada, somos a favor da autoridade pública olímpica, mas não somos a favor desse item que consta da medida provisória e que nos motiva a questioná-la fortemente. Muito obrigado. Obrigada, senador Paulo Bauer.